Salve pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Ferrez, mais uma vez ao programa, ao canal, obrigado pela sua audiência aí, o pessoal que tá sempre pôndo nos comentários, inclusive, manda os comentários aí depois que você acompanha esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da situação do Rio de Janeiro e da indicação de uma obra de quadrinhos que eu gosto muito do Alan Moore e do Sr. Kevin O'Neill, com o desenhista Kevin O'Neill, tá bom? Então se inscreva no canal aí, dá uma compartilhada, a gente tem uma campanha no Apoia-se também bem bacana, onde a gente conseguiu comprar o softbox, a iluminação, acabamos de comprar um microfone que tá pra chegar também, certo? Então os correios estão demorando um pouquinho, né, por causa dessa, do que a gente tá vivendo, mas eu quero agradecer a todo mundo que tá no Apoia-se, então se você ainda não é membro, aí embaixo aí você pode pôr apoia-se barra ferrez, é uma campanha do Apoia-se recorrente, ou seja, uma campanha que dura o tanto tempo que você quiser, e aí você pode apoiar o canal, as iniciativas que a gente tem como a ONG Interferência, a loja Dom da Sul, tudo isso é beneficiado, porque afinal tudo isso também vem do meu tempo, o tempo que eu dedico aqui no canal, o tempo que eu dedico na ONG, na loja, então você acaba fortalecendo tudo isso, tá bom? É um canal de cultura e um canal de política também pra gente falar um pouquinho. Bom, vocês estão acompanhando ainda, não temos tantos detalhes como gostaríamos, né, porque tá acontecendo agora essa coisa no Rio de Janeiro, a questão do vítice lá, do escândalo, que a gente já suspeitava há algum tempo, já tinha algumas denúncias em alguns canais progressistas, principalmente no YouTube, em alguns jornais também, né, que falam que estão fora dessa osmose, dessa mídia tradicional e muito contaminada, né, desse jornalismo contaminado, que já falavam da coisa de ter esse superfatoramento nas obras emergenciais do Rio de Janeiro, principalmente porque se tratando de uma pandemia, que é o que a gente tá vivendo, então as licitações não precisam ser feitas mais da mesma maneira, então os caras vão lá dar uma canetada, aprova o que tiver que aprovar. Então a gente tá se deparando aí, mais uma vez, com o Rio de Janeiro sendo saqueado, sendo roubado, é uma pena pros moradores do Rio de Janeiro, uma cidade linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo pra poucos. Quem vai muito no Rio de Janeiro sabe o que eu tô dizendo, quem já foi no Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando, né, que aquelas praias belíssimas, elas não são pra todo mundo, né, sempre tem um apartheid ali muito grande, o Rio de Janeiro é uma cidade muito triste, quando você vai num restaurante, quando você sai do seu hotel, quando eu vou pro Rio de Janeiro, tanto a trabalho como fazendo as minhas consultorias pras empresas, né, ou como a parte literária, quando eu vou em algum evento literário no Rio, eu sempre me deparo com isso, isso me deixa muito chateado, de ver uma água sendo vendida muitas vezes a seis, sete reais, e uma pessoa tá na rua pedindo um real pra poder sobreviver. Eu não sei o que ela vai fazer com esse um real, cara, né, porque se uma água é seis reais, é muito difícil, assim. Então é uma cidade muito desigual, uma cidade que serve como um modelo pra o que pode se tornar o Brasil, se a gente não tomar conta, né, infelizmente um modelo negativo aí, mas vamos torcer, porque tem muita gente de bom coração no Rio, o Rio é uma cidade que tem muita gente militante boa, séria, e muitas vezes esses militantes sérios não estão na mídia, não estão falando, não tem os seus canais de comunicação, né, então eu aconselho vocês aí, rapa, do Rio, que me acompanha, mano, mais do que nunca, mais do que nunca é necessário vocês terem os seus canais, terem os seus jornais, tem alguns jornais dentro de comunidades do Rio de Janeiro, que eu já fui dentro do Complexo do Alemão e outras, que são jornais espetaculares, jornais impressos mesmo, e tem grandes pessoas também nos meios de comunicação, né, que são de dentro das comunidades principalmente. É hora de fortificar isso, de fazer isso virar uma força, de vocês cobrarem as parcerias, o Rio, ele é muito famoso por ter parcerias também com a televisão, com o rádio, né, de ser mais conversáveis do que aqui em São Paulo, principalmente aqui o pessoal do rap da Zona Sul, da literatura marginal aqui da Zona Sul, o pessoal fala que a gente não é tão conversável, então tá na hora de cobrar essas parcerias também, falar, meu, nessa hora vocês não podem ser ausentes, na hora de pandemia, na hora que a população tá precisando de uma força, os microcomércios das quebradas tá precisando de uma força, e aí surge um escândalo desse, né, uma quadrilha mais uma vez montada dentro do governo. Muitas vezes eu me pergunto se não é de propósito, se o governo, o Estado não é preparado pra matar, porque o mundo todo agora contra a cloroquina, e justamente agora nos hospitais se libera a cloroquina, sabe? Eu acho que é uma campanha de Estado realmente, é uma campanha do governo mesmo matar a população, não é possível, cara, de verdade, não é. Por isso que naquela reunião se teve 18 minutos pra se falar da pandemia, e o resto, a reunião ministerial, né, e o resto foi todo pra falar de picuinha, porque realmente o povo não é pra sobreviver a tudo isso. Tá bom, Rapa? Então deixa o seu comentário, a gente ainda tá acompanhando, eu tô lendo todas as notícias, tô acompanhando todos os blogs e canais, e os blogs, as redes oficiais de jornalismo também eu tô acompanhando, tá bom? Pra poder saber o que vai acontecer, porque já tem vistoria em casa, já tem mandado de prisão pra muita gente, gente que já foi retirada do governo agora, tá sendo processada, então vamos acompanhar aí pra ver o que vai acontecer, mas com certeza é um desmonte, porque não se faz toda essa manifestação, essa movimentação à toa, tá bom? Então a gente vai saber, eu vou esclarecer com vocês aqui no próximo programa todos os detalhes. Eu também queria deixar indicado nesse momento aqui, inclusive se você gosta das indicações, comenta aí, deixa o seu comentário também no canal, tá bom, Rapa? Não esquece de se inscrever, como eu disse no outro programa, mais de 90% das pessoas que me acompanham, mais de 80% na verdade, chegando a quase 90%, são pelo celular. Então não esquece de se inscrever aí, porque às vezes você tá no celular e fala, pô mano, eu vou só assistir o programa e tal, e isso fortifica o canal, tá bom? Passa também pra quem você quer que tenha uma opinião diferente da mídia tradicional, de repente alguém que precisa de uma indicação de livro. O que eu tô lendo agora nesse momento? Eu tô lendo uma história em quadrinhos, que já foi publicada há muito tempo, já foi lançada aqui no Brasil, que é a Liga Extraordinária, certo? Se você não ouviu falar da Liga Extraordinária ainda, essa é a capa que é a capa dura de dentro, né? Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é um compêndio, né? Reunindo as duas edições, as duas principais edições, o começo de toda a Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária é um projeto feito pelo senhor Alan Moore e o senhor Kevin O'Neill. O Alan Moore é o maior, eu digo isso sem sombra de dúvida, o maior escritor de quadrinhos do mundo, assim, é o cara, sempre se fala entre os maiores, mas pra mim é o maior. E esse projeto, 1898, feito pela Devir, né, pela editora muito foda, a Devir, uma editora tradicional aqui brasileira, uma editora que segurou muitos B.O., publicou muita coisa que ninguém quis publicar, olha só isso, mano. vários tipos de papel, feita a edição. Ela junta os dois principais arcos da Liga, né, e ainda tem os extras. Os extras, Rafa, aqui são os arcos principais, né, da Liga, não vou mostrar muito, porque realmente é um desenho belíssimo e uma história maravilhosa, uma história muito bem feita, assim. Tem vários extras também, ó, que são dos desenhos do Kevin O'Neill, os rascunhos, o projeto, e aí abre com, depois vai pra um texto, né, vai pra literatura mesmo. que tem uma história chamada Alan e o Véu Rasgado. Essa história do Alan e o Véu Rasgado, tá ligado? Ó, ó como abre, é legal, parece um pulpe, né? Parece aquelas edições antigas mesmo, assim, tem até propaganda, inclusive, de coisas antigas, de produtos antigos. É uma edição que é muito divertida, mas pra quem gosta de ler, além de quadrinhos, gosta de ler literatura, ele abre com essa Alan e o Véu Rasgado, que é escrito pelo Alan Moore, né, e tem os desenhos também do Kevin O'Neill, assim, mas é um conto, né, um conto grande, quase um romance, tá vendo, ó, é um conto bem grande, e vale a pena muito ler, por quê? Porque ele é mais rebuscado, é mais elaborado, do que até a própria história em quadrinhos, que é muito bem feita, inclusive. Mas, o conto, ele, como diz o meu, meu antigo parceiro Sabotage, né, o, 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 o saudoso, né, mano, que já, infelizmente, faleceu, Sabotage, ele falava, pô, comecei a andar com as pessoas, comecei a aprender umas palavras novas. Então, é a mesma coisa aqui, o texto do Alain Mou, ele é muito bem feito, em termos de apresentação de personagem, e muito bem feito em construção de história, mas o que salta aos olhos, são a apresentação de novas palavras. Então, todos nós aí, que temos 2.500, 2.600 palavras, com esse livro, vamos passar disso, tá ligado, tranquilamente, assim, né, ó, eu vou ler um trechinho pra vocês, Cara, é muito bonito, é o primeiro conto que eu tô lendo aqui, né, praticamente, eu chamaria de novela, tá, então, indico muito esse volume, é um volume mais caro, que vocês vão achar aí, com certeza, na Amazon, ou nas livrarias, nas comic shops, que eu sempre aconselho a comprar na Comic Boom, na Monstra, na Comics, tá ligado, Book, ou algum site de alguma livraria que você queira comprar, pra fortificar até os comércios locais também. Depois disso, depois dessa leitura aqui, eu vou pro dossiê negro, que eu tinha a versão aqui, americana, né, do dossiê, uma edição, essa aqui é uma edição brasileira, capa dura, muito bem feita também pela Devira, muito bem, muito legal também, assim, muito bem desenvolvida, projeto gráfico, assim, excepcional, e também tem os textos, né, tem os contos também, de cada personagem, aqui tem um livro fechado, ó, onde, né, você vai abrir com a faquinha que vem junto aqui, cara, é uma edição, nossa, muito bonita, muito bem feita, então assim, a coleção da Liga Extraordinária, é o último trabalho que o Alan Moore vai fazer, inclusive, ó, você abrir aqui, aqui atrás, no final do livro tem os cards, ó, são cards também, ou seja, são cheios de coisas legais, aí vem um óculos 3D pra você, um óculos 2D, né, pra você ver aqui, ó, as imagens, aqueles óculos, mano, é muito legal, cara, é uma edição, assim, muito bem caprichada, inclusive, saiu agora a última edição dessa, deixa eu ver se eu consigo, ó, a faquinha aqui, a faquinha, os cards estão aqui, e o óculos também, ó, vou pegar o óculos pra vocês verem, tá bom? É que o vídeo fica um pouquinho mais longo, mas, ó, vale a pena, esse aqui é o óculos pra você ver em 2D, né, quem é da minha época sabe que a gente ia na banca comprar óculos 2D, pra poder ler as revistas em quadrinhos, né, é óculos 3D, né, na verdade que chama, mas é um 2D, assim, sei lá, se é 3D, você pode chamar de 3D, bom, você comprou 1898, leu tudo, se curtiu, eu sei que é um momento em que muita gente tá dura, não tá podendo gastar muito, mas espera uma promoçãozinha, vale a pena comprar, esse lançamento, esse álbum da DV, depois você vai pro dossiê negro, e aí depois tem as aventuras solos, né, aqui do Capitão Nemo, tem essa aventura, acho que tem mais duas aventuras, e eu ainda tô comprando, essa aqui são as Rosas de Berlim, também eu tô comprando aos poucos, tá, tá, rapaz, eu comprei esse aqui, vou passar um tempinho, depois que eu ler tudo, eu vou comprar os outros 2 arcos do Capitão Nemo, se eu não me engano, e aí eu vou comprar o final, que o Alamuro acabou de fazer o final da Liga Extraordinária, acabou de sair também pela DV, então com esses 4, 5, 6 volumes aqui, deixa eu ver, 1, 2, é, com o dossiê negro são 2, 5, 6 volumes, 6 volumes, você tem todo o encerramento do A Grande Trama, assim, uma coisa que vale a pena você ler durante vários meses, tá bom? Espero que a indicação tenha servido pra vocês, deixe os comentários se vocês gostam do Alamuro também, gostam do Kevin O'Neill, gostam das pessoas que a gente tá falando nesse canal, se inscreva no canal, dê o seu like aí, compartilha com mais gente, de repente, que quer se divertir nessa pandemia, pelo menos, aí na quarentena também, quer ler, quer se informar, pra gente sair um pouco dessa neurose, tá bom, rapa? Tamo junto, um abraço. Tchau. Tchau.